Após sessão tumultuada, o projeto polêmico de reestruturação do quadro dos servidores do Legislativo não foi votado. Uma proposta prevê aumento salarial de funcionários da Casa de Leis. Nas ruas, a população critica as intenções da Câmara. A sessão extraordinária na Câmara de Setãozinho nos últimos dias foi tumultuada. A proposta visava a reestruturação do quadro dos servidores, mas a própria mesa diretora pediu vista para que o projeto fosse reanalisado antes de ser votado. No entanto, diante da crise enfrentada em Setãozinho, a população não poupou críticas ao Legislativo. A crise que está não é momento de aumentar, né? A situação que se encontra no país, né? Meio complicado, né? Aí tem que analisar bem. Ninguém da oposição contrária ao projeto foi encontrado para comentar o assunto. Apenas a Amacete, amigos associados de Setãozinho, falou sobre a situação. Para Claudinei, faltou transparência da Câmara, já que os próprios vereadores ficaram sabendo em cima da hora do que se tratava. Essa votação foi de última hora. Até os vereadores não tiveram acesso ao que seria votado nessa audiência, nessa sessão extraordinária na Câmara. A sociedade não teve acesso e ficou sabendo na última hora o que seria votado na Câmara Municipal de Setãozinho. A associação já pediu a lista oficial de funcionários da casa, juntamente com cargos e salários. E não vê com bons olhos esta proposta em tempos de grave crise financeira. Teve início de confusão, uma séria discussão com relação a esse fato, por não estar envolvendo as entidades de classe, as entidades sociais, a população em geral, os sindicatos, para discutir esse projeto de aumento de salários dos servidores da Câmara Municipal. Nessa reestruturação, ela vai ser feita também o aumento dos salários. E isso, com certeza, pode comprometer. Nós tentamos gravar com a presidente da Câmara, a pastora Márcia, mas ela não quis se manifestar. Designou a diretora jurídica da Casa de Leis, que respondeu as perguntas sobre o projeto. A diretora jurídica esclareceu que todos os vereadores tinham acesso às informações bem antes da sessão e que, portanto, a proposta não foi incluída em pauta no apagar das luzes. Esse projeto, ele tramita desde fevereiro na Casa e ele entrou junto com uma sessão extraordinária já pré-agendada com projetos do Executivo. Não foi uma sessão feita apenas para esse projeto, ou de última hora, ou no apagar das luzes de forma alguma. Ela disse ainda que não há data precisa para a votação do projeto e que, no futuro, se aprovada a proposta, a Câmara poupará recursos. Vai gerar, no final do ano, um corte de gastos na Câmara, entre corte de funcionário e revisão de contratos de mais de 300 mil reais. Mesmo assim, os esclarecimentos da Casa de Leis não caíram bem entre a população. Ninguém concorda em reestruturação, se a mesma significa acréscimo de despesas para o município. A crise que está acertando, eu vou aumentar o salário deles ainda. Aí não acho certo, não. Davi Florin, de Sertãozinho, para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Ximene Osório traz mais informações. Ximene. Bom, Pússia, a Câmara afirmou que esse projeto trará economia. Mas, doutor Estevão, boa tarde. Como um projeto desse, que prevê aumento nos salários, pode controlar os gastos do Legislativo? Boa tarde, Ximene. Boa tarde, Pússia. É uma incógnita e é a pergunta que acredito que toda Sertãozinho queira saber. E cabe aí a presidente da Câmara vir explicar isso. Como que um projeto que reajusta salários diz que vai economizar. Será que então vão mandar funcionários embora? Será que existem muitos cargos comissionados que estão ali pendurados sem necessidade? Porque seria a única forma. Dispensar alguém para reajustar os salários dos outros e conseguir essa economia. Isso cabe à presidência da Câmara e aos demais vereadores que assinaram o projeto vir explicar. E os vereadores, de um modo geral, erraram ao cogitarem a possibilidade de adesão a extra reestruturação que pode sair caro, ainda mais em uma época de crise. Acredito que sim. Nós estamos com uma crise aí no âmbito dos três poderes, dos três níveis de governo. Então, isso deveria ter sido antes discutido. Por que não realizar audiências públicas com a população para ver o que a população sente? Por que encaminhar esse projeto praticamente na surdina? Então, os vereadores estão errados nesse sentido de não atenderem o anseio popular que é a quem eles representam. A Câmara também perde credibilidade? Muito. A partir do momento que a Câmara faz algo para beneficiar o corpo de funcionários da própria Câmara e não para beneficiar a cidade, que é destinar essas verbas para asilos, escolas, educação, ela deixa de ter credibilidade e deixa de ser acreditada junto à população. E qual deveria ser a postura do Ministério Público diante disso? Eu acredito que o Ministério Público deve estar esperando que sejam adotadas providências concretas. Se esse projeto passar, provavelmente o Ministério Público deve entrar aí com uma ação civil para reverter esses aumentos, porque é um absurdo aumentar os salários nessa época. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco nós vamos mostrar um exemplo de desenvolvimento econômico. Jabuticabal favorecendo aí o distrito industrial, enquanto aqui em Ribeirão Preto o projeto não anda. Pusse. Pusse, Mene.